Já te confere aí São tantas cabeças ligadas quanto eu já perdi Essa é ação sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu uma boa vaqueira Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu uma boa vaqueira Seu grande amor e os dois herdeiros E pra cantar comigo eu chamo ele Daniel do Chate do Popó Seu grande amor e os dois herdeiros Grana confere aí Já te confere aí É tanta cabeças ligadas quanto eu já perdi A terra está sobrando, caminhonete do ano Olhando ninguém imagina o que tá faltando Grana confere aí Já te confere aí É tanta cabeças ligadas quanto eu já perdi A terra está sobrando, caminhonete do ano Olhando ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Sucesso e flaga em moral Valeu rapaz, amor e dó Tamo junto, rapaziada Tchau, tchau, tchau Natália Almeida Deixa tocar no seu coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se contou em cor E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu pulo do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho, telefone na minha mão Gravisão Gravisão de Aralipina Tamo junto Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confesso Minha maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram São meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras onditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o doido nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho, telefone na minha mão Tô lá e o suteclas Tamo junto, meu irmão Jonas de vocações Tamo junto Realização Lenda Sou produções Vem com a Natália Almeida E pra que tu me apaixona Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Me deu chá de cama Como é que não gama Nessa safada Uou Todo mundo falou Pra não chanar Mas o meu coração chanou Uou É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento E o que que é sem sentimento? Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento E o que que é sem sentimento? Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu certo Eu quico sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu certo Serto, certo Serto, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Jogo sem sentimento E o que que é sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu certo Serto, certo Serto sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento Vai Gирia Gira 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 Roça, roça, dança piseiro na roça Roça, roça, é piseiro que ela gosta Roça, roça, poeira já levantou O paredão tocando, isso é festa no interior A moda do interior agora é dança piseiro E ela se amarra na pegada do vaqueiro Fecha de vaquejada, senta na zoeira É filha de doutor, patricinha vaqueira A moda do interior agora é dança piseiro E ela se amarra na pegada do vaqueiro Fecha de vaquejada, senta na zoeira É filha de doutor, patricinha vaqueira Criada na cidade, na alta sociedade Estuda faculdade Roça, roça, dança piseiro na roça Roça, roça, é piseiro que ela gosta Roça, roça, poeira já levantou O paredão tocando, isso é festa no interior Roça, roça, dança piseiro na roça Roça, roça, é piseiro que ela gosta Roça, roça, poeira já levantou O paredão tocando, isso é festa no interior Roça, 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 dança piseiro E ela se amarra na pegada do vaqueiro Fecha de vaquejada, senta na zoeira É filha de doutor, patricinha vaqueira Criada na cidade, na alta sociedade Estuda faculdade Eu digo assim, ó Roça, roça, dança piseiro na roça Roça, roça, é piseiro que ela gosta Roça, roça, poeira já levantou O paredão tocando, isso é festa no interior Roça, roça, dança piseiro na roça Roça, roça, é piseiro que ela gosta Roça, roça, poeira já levantou O paredão tocando, isso é festa no interior Chama E será que não me dá em show, papai Vem com a Natália Almeida, sucesso, é nome da LL Produções E só porque ficamos, você sempre odiou por mim Eu não sou uma mina certa, porque digo logo, esqueça de mim Não se apegue em mim, porque eu não sou de ninguém Eu só tô te avisando, pois nessa história quem sofre é você Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Não se apegue em mim, pois mais ninguém me dominou Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Quem não sofreu um dia ainda sofre por amor Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Não se apegue em mim, pois mais ninguém me dominou Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Quem não sofreu um dia ainda sofre por amor Pra cantar comigo eu chamo ele, Dayusso cantou Deixa comigo minha amiga Natália Almeida Meu patrão é com o CD, estamos juntos E só porque ficamos, você sempre odiou por mim Eu não sou um cara certo, porque digo logo, esqueça de mim Não se apegue em mim, porque eu não sou de ninguém Eu só tô te avisando, pois nessa história quem sofre é você Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Não se apegue em mim, pois mais ninguém me dominou Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Só quem sofreu um dia ainda sofre por amor Coração é vagabundo, vagabundo eu sou Não se apegue em mim, por mais ninguém me dominou Meu coração é vagabundo, vagabundo eu sou Sei quem sou perdo e ainda sofre por amor Dona isso, Teclas, tamo junto, meu irmão Rock the Teclas Rock the Teclas Eu não preciso descrever os nossos sentimentos Se vai durar a vida inteira ou só um momento E quando tô contigo o mundo para, só o seu sorriso me acalma, eu fico bem, não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou doida por esse moreno, não troco ele nem por mil esquema O nosso beijo dispensa a legenda Sou doida por esse moreno, não troco ele nem por mil esquema Ele é presença E essa vai tocar no pai da ostentação Canal do Brega, tamo junto Vem com a Natália Almeida E não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar a vida inteira ou só um momento E quando tô contigo o mundo para, só o seu sorriso me acalma, eu fico bem, não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda O nosso beijo dispensa a legenda Sou doida por esse moreno, não troco ele nem por mil esquema O nosso beijo dispensa a legenda Sou doida por esse moreno, não troco ele nem por mil esquema Ele é presença A nossa oportunidade, os teclas, tamo junto, meu filho LL Produções Wagner Teclas, show! Hermano Silva, compositor, tamo junto, fera Eu já tô indo embora, vou morar no meio do mato É Deus quem vai noite e dia me alegrar O meu namorado já está à minha espera Com minha espora, o meu cavalo e minha cela E a galera que promove a vaquejada Junto com a moçada que organiza a festa E a galera que promove a vaquejada Junto com a moçada que organiza a festa Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade que não tem felicidade Nunca vi uma vaqueira se acostumar na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade que não tem felicidade Nunca vi uma vaqueira se acostumar na cidade Eu já tô indo embora, eu vou morar no meio do mato É Deus quem vai noite e dia me alegrar O meu namorado já está à minha espera Com minha esfora, o meu cavalo e minha cela E a galera que promove a vaquejada Junto com a moçada que organiza a festa E a galera que promove a vaquejada Junto com a moçada que organiza a festa Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade que não tem felicidade Nunca vi uma vaqueira se acostumar na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade que não tem felicidade Nunca vi uma vaqueira se acostumar na cidade Manda divulgações, divulga Natália Almeida aí Eu sou difícil de lidar, eu sei Sou um pouco bruta, mas esse é meu jeito Eu tô achando que me apaixonei Coração tá batendo forte por um argueiro Ele até me laçou, mas nunca me domou Ele me ama do jeitinho que eu sou E do jeitinho que eu sou Esse vaqueiro me ganhou Esse vaqueiro me ganhou Ele ama até os meus defeitos E gosta do meu jeito, complicada e brutinha Esse vaqueiro me ganhou Esse vaqueiro me ganhou Ele ama até os meus defeitos E gosta do meu jeito, complicada e brutinha Eu sou difícil de lidar, eu sei Sou um pouco bruta, mas esse é meu jeito Eu tô achando que me apaixonei Coração tá batendo forte por um raqueiro Esse vaqueiro, ele até me laçou, mas nunca me domou Ele me ama do jeitinho que eu sou E do jeitinho que eu sou Esse vaqueiro me ganhou Esse vaqueiro me ganhou Ele ama até os meus defeitos E gosta do meu jeito, complicada e brutinha Esse vaqueiro me ganhou Esse vaqueiro me ganhou Esse vaqueiro me ganhou Ele ama até os meus defeitos E gosta do meu jeito, complicada e brutinha LL Produções, tamo junto É show papai LL Produções, tamo junto Composição LL Tomela, é céu azul Hoje eu tento superar esse falso amor Que me enganou e só me iludiu Que me enganou e só me iludiu Fui recomendada viver longe dele Mas pra onde eu vou eu só vejo ele Essa recaída tá me maltratando Se eu não consigo te esquecer Eu vou morrer tentando Se é pra eu sofrer, me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer, me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer, me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer, me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Pode fingir que me ama Formiga CD, tamo junto moral Hoje eu tento superar esse falso amor Que me enganou e só me iludiu Que me enganou e só me iludiu Fui recomendada viver longe dele Mas pra onde eu vou eu só vejo ele Essa recaída tá me maltratando Se eu não consigo te esquecer Eu vou morrer tentando Se é pra eu sofrer, me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer, me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer, me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Se é pra eu sofrer, me joguem na tua cama Vai, pode fingir que me ama Vou ficar nos divulgações, tamo junto LL Produções, chama Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro Na peça até meu galo já quer ciscar no terreiro Sucesso, lona Freitas! Graça pro meu parceiro, pro Laís do Teclas, tamo junto! Olha que a vida na cidade é coisa do passado A moda agora é fazer parra no mato A vida na cidade é coisa do passado A moda agora é fazer porra no mato Aqui na minha terra, só aceita quem pode Vou fazer um churrasco, já mandei matar um bode Aqui na minha terra, caça, saia na canela A peça só termina quando nós cansar as pernas Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro 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 Na peça até meu galo já quer ciscar no terreiro A vida na cidade é coisa do passado A moda agora é fazer porra no mato Aqui na minha terra, só aceita quem pode Vou fazer um churrasco, já mandei matar um bode Aqui na minha terra, caça, saia na canela A peça só termina quando nós cansar as pernas Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro Na peça até meu galo já quer ciscar no terreiro Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro Hoje tem desmatelo, vamos dançar o piseiro Na peça até meu galo já quer ciscar no terreiro Vem com a Natália Almeida, é show! Vem com a Natália Almeida